Oi gente, estamos aqui, oi Indo ali, aqui tá meu macho também, com a mesma roupa E aqui, lá barulho Todo mundo trajado hoje com manto É o que mãe, amor? Todo mundo com manto hoje É, misericórdia, Jesus E eu com a cara branca, mas vai, vou desligar, até melhor Olha minha gente, o povo, no cavalo, a cavaleiria Eu disse, mãe, a mãe já vinha no seu estádio Ela disse que não, é o estádio que fala, né amor? Eu disse, então a gente vai ter que vir, que é único, né mãe? É, espera aí, moleque Minha gente, é uma menina bem deitadinha pra trocar ela Né mamãe? Aí como que é, meu sentimento assim, de estar no estádio Da adrenalina, né, de ver o esporte jogar Torcer pra eles ganharem É, esporte, esporte, esporte Vamos Para Oh, gente, o que é essa? Ai, meu Deus, amor, que a senhora está dizendo Vai, não quer falar? Fale, mãe É, mas a mágina desse espaço de jogo Není de novo É, e eu e a mãe aqui, né? Tentei pronta também pra assistir É a primeira vez que eu estou vindo no estádio Quando sou esporte Esporte, esporte, esporte Pelo esporte em nada Pelo esporte em tudo É como ela sabe Olha a gente, mãe É melhor observar direitinho Bom, gente, aqui é o camarote, né? Ninguém chegou Eu posso filmar, mostrar Eu tenho vergonha É só filmar Eu tenho que ver aqui todo mundo Não quer falar Fala, aluna Papai Olha que coisa linda, pai Vem ver, pai Eu vou mostrar a vocês ali Mais antes, olha Zé Roberto botou quente A pipoca, menina Gostei de Zé Roberto Cadê? Olha Vai tomar água Que graça, Vic Big Mike já chegou ali Olha quem veio hoje também Papai Tu tá tão linda com essa roupa, pai Que bolsa é essa de Patricinha Obrigada A outra aqui veio Tu não é pé frio não, né? Ai, palavras Fiti Aqui é o rubro-negro rochedo Esse aqui A gente não é pé frio não Diga aí, galera Hoje vai ganhar Agora é esporte Quem diga aí pra todo mundo Que vocês sabem Esporte e mira no sol Mira no sol Olha lá Ela não sabe não É pé de mão aqui não Cadê? Essa daqui eu não vou comentar Muita coisa não, né? Melhor do comentar não Na moral Não vou me comentar dessa daqui não Ei, vai acabar com o dano de cansar Não, 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 não Fala isso não, fala isso não Esporte 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 Eu vou pegar uma ali Vou esconder pra gente Não, mãe Pode pra quando Começar o dano Não, vai comer Não vai fazer isso não Com mãe Não vai Ninguém tá vendo não Tem câmera não Ah, vou pegar então Posso? Pega Misericórdia Vai esconder aí Dois Não, menina Foi manhã Vi vinte pessoas Vai pegar os negócios tudinho Vinte pessoas Vem pra cá É Ih, é menino Mas aqui é três Três como em dois A gente mais duas Tem um cardápio Que vai me pedir O que a gente quer Oi? Tem um cardápio Não, minha filha Aqui não é a vitória Então Deu Poxa Ei, namoral Namoral Vem no celular 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 Chegou, gente Tem que dividir a pipoca É fogo O rapaz tava tão bom Tua paz Vai ter que dividir Mano Vai tá aí no cantinho Vou botar Escondi 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 Um ave parrito Escondi A minha gente vai tirar uma foto Dela rindo Foi babada Viu que ele ainda não quis rinal Vem no celular 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau